Não somente preservar, mas ampliar essa obra é o nosso compromisso e ela será ampliada. Não apenas porque este é o nosso desejo, mas porque pretendemos manter intacta esta aliança que a originou. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Eu vou concluir. Assinam a carta, Roberto Lineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Até amanhã.